Comentário do quiz 576, Banca e Ban. Prefeitura de Guarulhos, assinada a alternativa que não corresponde a uma característica da gengiva ou estomatite herpética. Alternativa A, observada frequentemente em crianças. B, elevação de temperatura frequentemente acentuada. C, forma difusa em gengiva, lábios e mucosa oral, mas não acomete a língua. E D, a halitose pode estar presente, mas não é típica da doença. A alternativa incorreta é a C, porque ela pode sim acometer a língua, as outras todas estão corretas. Então, para você que está acompanhando a gente, estaremos realizando um curso preparatório para a Prefeitura de São José dos Campos com essa mesma banca, IBAN, nos dias 8, 9 e 10 de junho. Para mais informações, entre em contato com a gente pelo WhatsApp. Um grande abraço!